Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o caso do Himchan, do B.A.P. B.A.P. é um grupo aí que foi muito gigantesco no início da terceira geração. Inclusive a gente tem um perfil contando a história do grupo aqui no nosso canal. A gente vai deixar linkado aqui pra vocês aqui embaixo. É um grupo fantástico. E o Himchan, apesar de não ser muito conhecido pra vocês aí, K-Pops dessa nova geração, ele foi um idol muito prominente na época que o B.A.P. tava no auge. E, cara, com todos os escândalos que a gente tem visto na mídia do K-Pop de assédio contra mulheres, as coisas do Udin, do chat do Mocha. Aquela coisa de baladas que usavam pra prostituir mulheres. Muita coisa tá acontecendo. O Nath Room. Todos esses casos a gente acaba... A gente tem vídeo aqui no canal. Todos. A gente poderia ter literalmente uma playlist chamada Assédio. Assédio. É triste, né? É triste a gente ter que falar sobre isso, mas é uma questão que tem que ser falada porque a gente tem que parar. E se as coisas tem que parar de acontecer, e só parar de acontecer, é a gente expondo. É a gente falando sobre. Falando sobre. É, botar na boca no trombone. Porque não deveria ser tabu? Não. Deveria ser crime. Crime. E deveria ser uma coisa horrível e as pessoas nunca mais fazerem, sim. Mas o fato que essas coisas existem, infelizmente, a gente não deve ter vergonha de falar sobre isso porque, tipo assim, as mulheres elas ficam com vergonha de expor porque A, a sociedade não acredita nelas e B, a gente fica querendo apagar. Não, não, não fala disso. É tabu. Vai trazer má fama pra você. Vai trazer alguma coisa ruim sobre a mulher. Um julgo ruim sobre a mulher. Então a gente fica querendo, tipo assim, vem de um lugar que a gente pensa que é bom, mas vem de machismo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso. Então, apesar dele não ser tão famoso pra vocês, eu acho que o caso dele é muito importante pra gente falar porque, assim... E acabou que muitas pessoas não sabem que isso aconteceu, muito porque o caso foi muito abafado na época e também porque tinha uns escândalos, tipo, maiores envolvendo o grupo, maiores, assim, que tomaram proporções maiores na época envolvendo o grupo que acabou que o caso dele foi muito abafado por conta disso e porque muitos fãs passaram um pano e que abafaram a situação. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. 50% do trabalho de abafar esse caso pra chegar, tipo assim, pra não chegar na grande mídia e não prejudicar, a gente não foi feita pelas próprias fãs dele na Coreia. Então, assim, as fãs bases se uniram pra, tipo, proteger o cara em vez de pensar na vítima. Então, você vai de novo em cima daquela discussão que a gente propôs no vídeo do Udin sobre ser fã. Sobre ser fã. Estamos fazendo certo ou estamos falhando? Estamos sendo saudáveis ou não? Nós falhamos. É, pra mim, você falhar. Em primeiro lugar, a gente quer falar aqui pra vocês, antes de falar do caso, que os outros meninos do BIP não tem nada a ver com isso, tá? É importante a gente separar o integrante do resto do grupo. Sim. Tudo começou em setembro de 2018, quando uma menina A fez um BO contra o Hin Chan, alegando um ato indecente por compulsão. Segundo A, eles estariam numa festa juntamente com mais duas amigas dela e o Hin Chan e mais dois amigos dele. E foi durante a noite que ele entrou no quarto onde ela estava dormindo e ele tentou fazer investidas nela e ela pedia constantemente pra ele parar. E ele não parou. Ele chegou a alegar, depois que tudo veio à tona, que ele pensou, como todos os outros homens que fazem isso, que foi consentido. Exatamente. Inclusive, o advogado dele, nas audiências, alegou consentimento implícito. Não existe consentimento implícito, tá bom, gente? Não tem isso. Eu senti que tem... Mas eu senti que ela estava querendo também. Não, isso não existe, gente. O consentimento, ele não existe táxi. Ele é verbalizado. Ele é explícito. Tá. Entendeu? Eu quero. Sim. Tô a fim. Exato. Se a pessoa não quer, não tem esse negócio implícito. Não tem isso. Tá. Eu achei que fosse. Não tem achismo na hora do... Do ato. Não tem isso. A gente tem que ter certeza. Já tivemos uma, duas. Na terceira audiência, as testemunhas foram ouvidas. A terceira audiência, inclusive, ocorreu ano passado. Depois de um ano que tudo aconteceu. E tudo, os fãs tentando abafar o tempo inteiro. Eram os fãs tentando defender. Não todos, é óbvio. Aquela parcela de fãs não saudáveis tentando abafar todo o curso, tudo que estava acontecendo. Não, mas ele pode tentar beijá-la, abraçá-la. E ela deixou. Assim, alegavam coisas absurdas. E, além de absurdas, coisas assim... As pessoas não estavam lá. Exatamente. Essa coisa toda estava escorrendo em segredo de justiça. E a galera, tipo, meio que fã ficando, tipo, possibilidades pra tirar e aliviar as culpas do Hin Chan. Em uma das audiências, inclusive, o Hin Chan acusou a A de chantagem. Porque antes de ela entrar com o B.O., ela pediu dinheiro pra ele pra poder ficar quieta sobre o que aconteceu. Só que ela não chegou, recebeu o dinheiro, ela desistiu e resolveu entrar com o B.O. Dá a cabo no processo. Dá a cabo a denúncia, exatamente. Fazer a denúncia. Só que a gente tem que parar pra pensar que isso acontece em muitos casos. Muitos casos. Ainda mais quando o cara é famoso. A pessoa pensa, cara... Eu não vou conseguir ser ouvida. Eu nunca vou chegar lá com a minha denúncia. O cara é famoso. Ele tem uma influência muito maior que a minha. Então, assim, se eu aceitar um dinheiro... A pessoa não quer o dinheiro. Ela quer a justiça. Só que ela pensa, assim... Cara... Isso é mais garantido. É mais garantido. Eu vou, pelo menos, ser ressarcida de alguma forma. Exatamente. O que não é o ideal. Não é o que deve ser feito. Mas a gente entende por que as pessoas pensam isso. Porque a justiça não é tão feita. Sim. É um ato de desespero. É um ato de desespero. Qualquer um deitaria pra isso. Pra esse cenário. Porque é um cenário muito amedrontador. Quando você é uma mulher que foi, tipo assim, assediada por alguém que é muito mais influente que você. Então, pensar que a pessoa pode te oferecer dinheiro, porque é isso que a defesa dos assediadores fazem, é meio que totalmente compreensível, sabe? Sim. Porque eu não sei se no lugar dela eu teria coragem de dar a cabo sabendo que tem uma pessoa muito mais influente que eu na minha frente, sabe? Na minha frente, exatamente. E eles usarem isso na, tipo, pra defesa dele... Também é muito comum. É muito comum. Às vezes eles fazem isso de isca. Eles fazem isso até de isca. Eles chegam oferecendo, a pessoa fica tentada por ver todo o cenário desfavorável a ela. Chega a aceitar e depois eles usam isso prático. Tá vendo? Se ela aceitou dinheiro, na verdade, era uma grande mentira. Exatamente. Porque quem foi assediada não aceitaria dinheiro, gente. Gente, quem foi assediada raramente fala. Raramente fala, exatamente. E a pessoa fica com medo de tudo. Ainda mais quando a pessoa é influente. Sim. Quando eu já sofri algum tipo de assédio, eu demorei anos pra contar pra minha mãe. Anos. Anos. Porque, assim, você fica com medo. Você fica, tipo, ah, eu não vou falar que aquele pessoa que tava ali, eles vão achar que eu me coloquei naquela situação. Eu vou achar que a culpa foi minha, que eu que provoquei. Sabe? Todo mundo já passou por isso. Você que é mulher, provavelmente você já passou por isso, por uma situação que você sabe, enquanto criança ou enquanto adulto, que é desconfortável, que você não tem culpa, mas você pensa que as pessoas podem pensar que a culpa foi sua. E que você tá se doendo por nada. Sim. Tipo assim, até hoje a gente não tem resolução do caso ainda. E a gente teve que no ano passado, no meio de todo esse processo, ele assinou com uma outra empresa. Não deixou de ser um idol nem nada. Pra continuar a carreira solo. Onde ele tem que continuar. Inclusive, até porque ele era o visual do B.I. Pinto, a galera, assim, queria que a gente tivesse uma continuação. Gente, ele fez só um meeting em dezembro do ano passado. Tipo assim, ele chegou agora, em julho desse ano, e postou uma carta no Instagram sobre como ele sentia falta dos fãs. Sobre como ele queria se reconectar com os fãs. Sobre como a imagem dele estava lotada de inverdades. Mas aquele de lutar contra isso pra poder ficar perto dos fãs. E inclusive, neste momento, ele está fazendo várias sessões de autógrafo online para os fãs que estão pagando pra ver ele online ali. Mesmo com tudo isso acontecendo. Gente, a última audiência que teve agora foi 26 de agosto. A gente não sabe o que aconteceu. Não tem liberação pública do que aconteceu na nossa audiência. Mas tem audiência ocorrendo, o resultado não chegou. O laudo médico, nada chegou. Não tem uma sentença. Ele não foi nem absolvido. É. Nada. O caso ainda está correndo na justiça e ele ainda está fazendo fãs. Você percebe a diferença entre homens e mulheres? Óbvio que é chato. Se você não fez nada a um homem cis, independente de você ser culpado ou não, a vida de nenhum homem para. De nenhum. De nenhum homem. De nenhum. Dizendo ele culpado ou inocente. Não para. Nunca para. As pessoas, eles continuam, se eles são influentes, trabalhando, fazendo suas coisas, seguindo, tocando sua vida, suas carreiras, namorando, conseguindo outras pessoas. É só a mulher que é descreditada, que é tida à prova como uma pessoa verdadeira ou não, que é tida como pistoleira, que é tida como oportunista, que é tida como bandida, que é tida como por que não falou isso antes, por que deixou pra falar agora, por que deixou, por que aceitou o dinheiro, por que fez isso, por que fez aquilo. Não questione o porquê a gente, enquanto vítima da situação, escolhe liberar a informação na hora que a gente escolhe. É todo um processo, cada mulher funciona de um jeito diferente, cada mulher demora o tempo que ela tiver que demorar pra poder expressar e falar sobre isso. É muito importante de empatia. As pessoas acharem que, tipo, geralmente são homens, né, que falam, por que que não falou antes, por que que não sei o quê. Cara, você nunca passou por isso, você não sabe. Você não sabe. Não, gente, e é, tipo, completamente nojento a gente ver que um cara que tá sendo acusado de assédio ainda, o processo ainda está correndo, e o cara ainda continuar tendo fãs que, tipo, assim, tão pagando pra infância. A cara nem queima. E sabe por que? A cara nem queima. Sim, se trata de uma pessoa ruim, mas é porque também o patriarcado permite. O homem, ele se sente tão protegido com todo o esquema milenar que é imposto de colocar homens no poder, e mulheres embaixo deles, e outras minorias embaixo ainda, que eles não têm nem medo. Além de serem pessoas ruins, de índole torpe e caráter duvidoso, eles não têm por que sentir medo. Sabe, eu vou ilustrar isso com uma, com uma, com uma, acho que a gente pode terminar o vídeo, assim, com uma coisa muito, assim, básica. Meu melhor amigo, ele é um homem. Teve um dia que a gente estava aqui embaixo no meu prédio esperando um Uber. Aí, aí, a minha vizinha, que é uma menina, que é uma mulher, estava tocando a campainha. Era mais ou menos 10 horas da noite. Ela estava com um olhar meio desesperado, porque a mãe estava meio que demorando a abrir ali, não sei o que, ela estava meio que sozinha na rua, ela devia estar chegando na casa de algum amigo e tudo mais. E o meu amigo ficou assim, nossa, mano, puta foda, né, vamos abrir pra ela, mãe, ela tá mó demorando, né. Aí a gente abriu, ela ficou super feliz, aí, obrigada por me abrir, a gente falou, eu tava morrendo de medo ali. Tivemos aquela troca, ela entrou no elevador e foi embora. Aí o meu amigo falou, pô, foda, né, ficar esperando ali na rua, né, ela devia estar com maior fome e tal. Aí eu olhei pra ele, assim, você tava achando que ela tava preocupada com... Com fome, o estômago dela? Com o fato que ela tava entediada, de... E foi, né, não? O meu melhor amigo é o cara mais desconstruído que eu conheço, ele é uma pessoa ímpar. Ele é um ser humano lendário. Mas ele é homem. Ele é homem. Ele não entende. Ele achou, literalmente, que ela tava meio que aflita por causa do TED. Pobre aí, cara, quero entrar, quero me jantar, tá correndo com fome. Não, ela tava com medo. Ela tava com medo. Eu falei assim, assim, com ele, assim, qual que é o pior cenário que pode acontecer com você no meio da rua se você andar sozinho, tipo, meia-noite? Ele falou assim, ah, sei lá, roubarem meu celular. Falei assim, sabe aqui, essa é a última coisa que eu penso. Nossa, se roubar o celular a gente já pensa... Graças a Deus! Foi só isso. Que bom que foi só isso. Que bom que foi só isso. Obrigado, meu Deus. O meu celular é o que eu quero que eles levem. Meu medo é levar a minha vida. Exatamente. Mesmo se não leva a minha vida física, levar a minha vida emocional. O meu medo é eles me estuprarem, me matarem, me esquartejarem, me levar pra uma mata. Me sediarem. Me sediarem, me sequestrarem. Esse é o medo que as mulheres... A última coisa que eu tenho na minha cabeça são meus bens materiais. Gente, mulher não tem medo de assalto. A mulher, ela tem medo de coisas muito piores do que isso. E o homem só, sabe? Então, com isso a gente ilustra. Essa é a grande diferença entre homens e mulheres. Estava ali tendo uma troca com a pessoa mais empática que eu conheço, mas... Por isso que eu falo, tipo, lugar de falo é uma coisa muito importante e é muito verdadeira. Porque se você não tá vivendo aquela situação, você nunca vai entender. Não sabe. Então, olha pra você ver essa coisa que a gente tá vivendo. Olha, o Sá... Esse cara, ele não tem nem medo. Ele tá tocando a carreira dele. Tipo, foda-se, entendeu? Não deve ter nem arrependimento nenhum do que fez. E talvez, se... Ah, chances são raríssimas. Se der algum B.O. e ele for que tem que responder à justiça e tal, Provavelmente ele vai sair da prisão e vai continuar a ter a carreira dele. E isso que é o mais triste. Isso tem que parar. Por isso que esses vídeos tem que ser feitos sempre, sempre, sempre. Pra as pessoas começarem, pelo menos, nós mulheres, a consumir menos esse tipo de homem. A questão toda é que a gente tinha que vir falar sobre esse caso em específico também. Porque muitos outros casos tiveram muito mais repercussão. Tipo o caso do Jim, que a gente fez o vídeo agora. Ele repercutiu demais. Todo mundo que é gay-popper tá sabendo disso. Agora, gente, eu vejo muita gente que não sabe. Porque o trabalho feito pra abafar esse escândalo foi tão grande, está sendo tão grande... E não é menos importante, né? Não é menos importante. É a mesma coisa. Tá sendo tão grande o trabalho feito pra abafar que, basicamente, muita gente começa a ser fã do Himchan sem saber. Eu vi muita gente comentando... A gente vai deixar aqui na thread que a gente se inspirou pra fazer esse vídeo. Muita gente comentando que a gente não sabia. Não sabia. Eu gostava tanto dele. Como assim? Eu acompanhava o grupo. Esse é o problema. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha passado a nossa mensagem. Porque a gente tá aqui o tempo todo militando em prol de mulheres. E a gente não se importa com isso. A gente só fica triste de ver que esses casos não param de acontecer. Sim. Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e manda adiante. Isso. Um beijo. Ani.